Olá, meu nome é Davi Costa, sou animador, rigger e artista 2D. E hoje nós vamos ver algumas das funcionalidades do Tumboon Harmony. O Harmony é o software padrão na produção de animações. A maior parte dos estúdios de todo o mundo, sejam grandes produtoras, quanto freelancers individuais, utilizam ele em todo tipo de projeto, desde séries animadas, filmes animados em longa metragem, misturas entre produções em 3D e filmagem real com animação, web cartoons, peças publicitárias, clipes musicais, vídeos institucionais, educativos e de treinamento e até produções de games. Tumboon Harmony possui 3 versões diferentes, Essentials, Advanced e Premium. Nessa apresentação, iremos utilizar a versão Premium e ver algumas funcionalidades que fazem do Tumboon Harmony o software líder na indústria de animação. A tela de boas-vindas permite que você crie um novo projeto a partir de diversas resoluções padrão já organizadas em uma lista, desde projetos em baixa resolução ou mesmo animações em 8K. Se a resolução desejada não estiver na lista, você pode criar a sua, digitando você mesmo as dimensões em pixels de altura e largura nessas caixas, assim como outros parâmetros, como o frame rate, ou seja, os frames por segundo. Se ao invés de criar um novo projeto, o objetivo for continuar um projeto que você tenha trabalhado recentemente, ele poderá ser encontrado na lista lateral. Mesmo depois de já ter criado ou trabalhado no seu projeto, você ainda pode mudar esses parâmetros a partir da interface principal. Basta acessar o menu Scene, Scene Settings. Aqui, além da resolução, você encontra mais parâmetros que podem ser modificados em outras abas, como a densidade de pixels e o color space. Assim, todo o seu time ou estúdio estará trabalhando em configurações idênticas. A interface do Tumboon Harmony é bem intuitiva e completamente customizável. Ela é dividida em janelas, cada uma com sua função e tamanho ocupando porções diferentes da tela. Cada janela também pode ter diversas tabs, que dão acesso fácil a ainda mais funcionalidades. É possível remanejar essas tabs, minimizar e maximizar cada janela, mudar a posição delas, excluir ou adicionar outras tabs e, após customizar da melhor forma que encaixe no seu jeito de trabalhar, salvar e gerenciar tudo isso com uma workspace, podendo inclusive compartilhar com outras pessoas do seu time. Também existem outras combinações pré-montadas de workspace para você utilizar, inclusive variando da tarefa atual que você for trabalhar. O exemplo de uma janela bem útil é a chamada Library. Nela, tudo o que você tiver criado ou trabalhado pode ser salvo como um template e facilmente acessado e reutilizado. Basta clicar e arrastar da lista para o seu projeto atual. O Tumboon Harmony possui uma grande variedade de ferramentas de desenho. Você pode trabalhar em camadas de desenho chamadas Drawing Layers e elas podem estar em Bitmap ou em Vetor. Ao trabalhar em uma Drawing Layer que está em Bitmap, você pode utilizar a ferramenta de desenho chamada Brush, onde, acessando as propriedades dessa ferramenta, você poderá customizar o seu traço de várias formas, desde as texturas a serem utilizadas, o tamanho mínimo e máximo do seu traço, e até a dinâmica em que a pressão, ângulo e até velocidade que você aplica no seu tablet de desenho irá influenciar o seu traço. Os Brushes que você cria ou modifica podem ser salvos e compartilhados com o seu time. No Tumboon Harmony, você também pode trabalhar em Drawing Layers que estão em Vetor, o que te dá a liberdade de que os seus desenhos podem ser livremente redimensionados, sem se preocupar que eles pixelizem. Você também pode utilizar a ferramenta de Vector Brush para criar desenhos em Vetor. Este desenho foi criado usando o Vector Brush. Nós podemos manipular o contorno das linhas usando o Contour Tool. Também é possível manipular a direção da linha com o Centerline Tool, alterando a posição da linha e modificando os vetores com o BZE Handle. Nas propriedades do Centerline, você também pode modificar o quão suave essas linhas devem ser, adicionando ou retirando pontos que suavizam o traço. Mesmo trabalhando com linhas em Vetor, você pode utilizar o Vector Brush com texturas, como neste exemplo. As linhas, apesar de terem texturas, podem ser manipuladas com as mesmas ferramentas utilizadas nos outros traços em Vetor, como por exemplo, alterando o formato deste traço com o Control Tool ou a direção dele com o Centerline Tool. Ao desenhar com o Vector Brush, você pode escolher entre Solid Vector e Textured Vector, com a possibilidade de acessar os diversos parâmetros de brush e de textura, como por exemplo, transparência, usar duas texturas ao mesmo tempo ou mesmo aplicar textura não só no traço, mas no papel onde esse traço está sendo desenhado. Provavelmente, a ferramenta mais utilizada para se desenhar é o Pencil. Esse Layer foi desenhado usando o Vector Pencil, e aparentemente ele não tem muita diferença do outro feito com o Brush. Porém, ao olharmos para os vetores que o Pencil cria, vemos a diferença. Ele cria apenas uma linha central que passa no meio do traço. Podemos manipular de uma forma ainda mais fácil, não só a direção, mas também o tamanho das linhas, criando e manipulando pontos com o Pencil Eritor Tool, fazendo com que elas fiquem mais grossas ou mais finas. Eu também posso selecionar várias linhas, ou mesmo todas as linhas do meu desenho, e editá-las de uma só vez, mudando a forma com que elas afinam ou engrossam, o tamanho máximo e mínimo de todas elas, entre muitas outras opções. Assim como vimos no Vector Brush, o Pencil também pode criar traços de vetor com textura, que podem ser manipulados e editados à vontade. Inclusive, podemos mudar as texturas aplicadas nessas linhas, mesmo após termos desenhado. Você também pode converter uma linha feita com o Pencil em uma linha feita em Brush, selecionando a linha e indo em Drawing, Convert, Pencil Lines to Brush Strokes. Fazendo isso, você percebe que a textura utilizada também é conservada. Eu também posso utilizar a ferramenta Stencil Brush para limitar o meu traço a áreas que já possuem algum desenho. Com a opção Overlay ativada, ele irá aplicar a cor por cima da cor existente. Perceba que ao deletar o novo traço, a cor anterior continua lá. Já ativando o modo Repaint, o novo traço irá substituir o traço anterior. Perceba que ao deletar o novo traço, o traço anterior já não está lá. Com os Alignment Guides, você pode trazer traços verticais horizontais para alinhar os seus desenhos. Esses traços não serão renderizados no projeto final e servem apenas como um facilitador para posicionar e desenhar elementos. Eu escolhi utilizar o Pencil para demonstrar como finalizar o traço usando este rascunho. Eu posso alterar o tamanho da linha do Pencil usando o atalho O no teclado, clicando e arrastando para o tamanho desejado. Também posso usar o atalho Z e Clique para dar mais um, ou Z e Shift no Windows para menos um. Também posso apertar Ctrl e Alt no Windows para girar toda a tela em uma posição que fique mais confortável para que eu faça o meu desenho. Ao desenhar, muitas vezes os seus traços podem sair mais trebidos do que você gostaria. Para te auxiliar a atingir traços perfeitos, é possível modificar o valor do Central Line Smoothing para que enquanto você desenha, ao finalizar um traço, ele corrija as imperfeições baseadas no quão intenso você queira que isso aconteça em um valor numérico. Nesse caso, o traço só será afetado ao ser finalizado. Você também pode estabilizar o seu traço enquanto você desenha, utilizando os Stabilizers. Um deles, chamado Average, baseando na intensidade escolhida, irá atrasar o traço que vai ser criado em relação à posição do seu cursor. Com isso, ele vai calcular a posição média de cada ponto em que o seu cursor percorreu e vai criar assim traços com linhas bem curvas. Já o Pulled String é uma forma bem interessante de se desenhar, em que se puxa um barbante e é a ponta dele que cria o traço. Esse método possibilita que além de curvas bem suaves, você consiga fazer quinas abruptas, afrouxando o barbante e puxando novamente, para continuar a sua linha. Outra ferramenta de desenho bastante útil é o Cutter Tool. Com ele, você pode facilmente aparar traços que se cruzam. Você também pode utilizar ferramentas como retângulo, elipse, polyline e line para fazer os seus desenhos. Lembrando que todas elas irão gerar traços do estilo do Pencil Tool, isso é, com um vetor central. O Line Tool pode ser utilizado de algumas formas diferentes, criando linhas retas no Straight Line Mode, onde você também pode ativar o Line Building Mode, de uma forma em que as suas linhas vão ser automaticamente conectadas umas nas outras, fazendo assim um traço contínuo. O Line Tool pode ser utilizado no Curve Line Mode, onde o primeiro clique define o traço e o segundo define uma curva para ele. E por último, o S-Curve Mode, onde você define duas curvas na linha com dois cliques diferentes após criar o traço. Mudando agora para o processo de Paperless Animation. Geralmente, antes de começar uma animação, é comum que você receba do seu cliente, time ou estúdio, um animatic ou storyboard para usar como referência. O Harmony possui integração com outro software chamado Toon Boom Storyboard Pro, utilizado para a pré-produção. O Storyboard Pro pode exportar cenas diretamente para o Harmony. Eu vou trazer da library um animatic diretamente para a minha cena, arrastando e soltando. Apertando Play, eu consigo ver o animatic em ação. Agora, eu posso criar um novo Drawing Layer e desenhar um rascunho da minha animação frame-a-frame, utilizando alguns dos Drawing Tools que nós já vimos hoje. Ao invés de desenhar cada um destes frames, eu vou novamente trazer da biblioteca esses frames que já foram previamente preparados. Novamente, apertando Play, eu vejo a sequência em ação. Animadores tradicionais provavelmente são familiares com o chamado X-Sheet, onde você pode mudar e editar a exposição de cada frame, marcar desenhos como, por exemplo, Keyframes, Breakdown, etc. Deletar Drawings e remanejar ou navegar pela sua sequência. Porém, se você não é familiarizado com o X-Sheet, tudo o que se pode fazer nele, também pode ser atingido diretamente na sua timeline. Você pode clicar e arrastar o Playhead na sua timeline para navegar ao longo da sua animação. Também é possível que seus desenhos apareçam como miniaturas na própria timeline, para facilitar a navegação e encontrar um desenho específico. Você também pode aumentar e diminuir a exposição de cada desenho arrastando com o mouse ou com os atalhos do teclado mais e menos. Você pode deletar, reposicionar, marcar, duplicar, criar novos desenhos, etc. Ao animar qualquer que seja a técnica utilizada, é muito útil ativar o chamado Onion Skin, clicando aqui. Essa ferramenta possibilita visualizar os frames anteriores ou posteriores ao que você está trabalhando no momento. É possível modificar o alcance da Onion Skin diretamente na timeline, arrastando as duas abas e vendo os frames aparecerem no Camera View. Também é possível utilizar o chamado Advanced Onion Skin, para ter acesso a ainda mais ferramentas em uma janela própria do Onion Skin, onde você pode ativar e desativar frames específicos, modificar a transparência e a cor da Onion Skin, ver a Onion Skin baseado em cada um dos seus drawings ou frames, ou mesmo baseado nos marcadores que você colocou. Com a animação devidamente marcada, você também pode usar o Flipping Tool e o Easy Flipping, para avançar a cada desenho marcado, baseado em qual tipo de marcador você quer utilizar. Mesmo ativando o Onion Skin, pode ser que você tenha dificuldade em manter a consistência de um desenho, já que ele está em uma posição bem diferente em outro frame da sua animação, como por exemplo, na bebida nesse momento. Por isso, uma ferramenta bem útil é o Shift & Trace. Ativando ela, você pode movimentar um frame momentaneamente, apenas para posicionar em um lugar útil, que você possa usar como referência para fazer o seu desenho. Agora, você pode desenhar o objeto usando o Onion Skin como referência, e assim que estiver satisfeito, basta entrar de novo no Shift & Trace e desativar, assim o seu frame vai retornar à posição original. Mais uma ferramenta muito útil, especialmente ao desenhar cenários, são os Perspective Guides. Aqui, é possível utilizar diversos guias de perspectiva, com perspectiva em um ponto, dois pontos, isométrica e até perspectivas curvas, que simulam o efeito de olho de peixe. No exemplo atual, eu vou utilizar a perspectiva de dois pontos, para manter as linhas da mesa perfeitamente proporcionais à perspectiva atual. Ao ativar essa opção, seus traços são travados nas direções da perspectiva, que podem ser alteradas, salvas e compartilhadas com o seu time. Eu também posso utilizar uma perspectiva diferente na mesma cena, por exemplo, a de três pontos, para fazer a janela atrás do personagem. A qualquer momento, eu posso desativar essa opção e voltar a desenhar livremente. Eu vou trazer da biblioteca uma versão com um traço limpo dessa animação, para falarmos sobre colorir o nosso desenho. O Harmony funciona com um sistema de paletas de cores. Dentro de cada paleta, você tem uma lista com as suas cores, para usar com as ferramentas, como o Paint Tool, para aplicar cor no seu desenho. Pode ser que a sua lista de cores seja extensa demais, ou mesmo que você tenha se esquecido de nomear corretamente cada cor de uma forma intuitiva. Nesse caso, você pode utilizar um Color Model, onde um modelo do desenho é usado para selecionar a cor de uma forma muito mais fácil do que utilizando a lista. Assim que o seu cursor passa por cima de um Color Model, ele já se transforma no Color Picker Tool. Cada um dos seus Drawing Layers é dividido em quatro camadas diferentes, para que você possa utilizá-las separadamente. Elas são chamadas as Art Layers. No Camera View, você vê todas essas camadas ao mesmo tempo, como aparecerão no resultado final. Porém, no Drawing View, é possível habilitar cada uma separadamente. Nesse exemplo, os traços foram todos feitos no Line Art. Mudando para o Color Art, eu vejo que aqui foram criadas apenas as linhas de vetor, mas não os traços em si. Isso vai me ajudar para que eu possa aplicar as cores aqui. Isso é útil não só para manter o meu preenchimento de cor sempre atrás das minhas linhas de contorno, mas também faz com que, no caso de linhas com textura, como essas, as cores passam por trás desta linha, até o centro dela, ao invés de se limitarem às bordas da textura. Eu posso utilizar uma das opções do Paint Tool, como o Paint Unpainted, para aplicar cor em uma área do desenho em cada célula da minha animação. Porém, eu posso agilizar ainda mais esse processo de colorir o meu desenho usando o modo Apply to all frames, juntamente com o Onion Skin. Visualizando vários frames de uma só vez, e com essa opção selecionada, eu posso tratar esse conjunto como um só desenho, e arrastando o cursor com o Paint Tool, pintar o elemento desejado em vários frames de uma só vez. E aí, eu vou fazer o meu desenho. Uma vez familiarizado com o conceito do Node View, pode-se utilizar nodes de filtros para aplicar diversos efeitos de cor no seu Drawing Layer, como, por exemplo, um node chamado Tone, que altera a cor através de parâmetros em um menu. Vamos explorar o Node View mais a fundo, mais para frente na nossa apresentação. Novamente, vou trazer da Library outra versão dessa animação. Dessa vez, já com as cores aplicadas. O Harmony te dá a liberdade de editar as cores utilizadas, mesmo depois de ter desenhado e colorido todo o seu projeto. Por exemplo, eu posso selecionar a cor do cabelo do personagem, e mesmo enquanto a animação acontece, alterar e ver o resultado em tempo real em todos os frames. Eu também posso clonar toda a paleta e alterar cada uma das cores, ou utilizar do Tint Panel para modificar várias cores de uma só vez, por exemplo, criando uma versão mais sombria de toda a cena. O interessante é que ao criar essa nova paleta, a paleta original continua intacta, e eu posso mudar entre a versão sombria e a versão original facilmente. Você também pode importar desenhos de vários outros formatos, direto para dentro do seu projeto no Harmony. Indo em File, Import, você verá várias opções do que você pode importar diretamente para dentro do Harmony. Você pode trazer imagens diretamente de um scanner, importar modelos 3D, importar arquivos de vídeo, áudio, e indo na opção de Imagens, você pode direcionar para imagens de diversas extensões, como JPEG, PSD, PNG, entre outras. Eu vou importar agora uma imagem em PSD. É possível converter a imagem para Toon Boom Bitmap, vetor ou manter como original. Também é possível mudar o color space utilizado, no caso o sRGB. Ao clicar OK, o Harmony me avisa que esse PSD possui vários layers, e me pede para escolher entre criar apenas um layer flat, dividir utilizando grupos, ou trazer como layers individuais. E é o que eu vou fazer, simplesmente apertando OK. Já é possível ver todos os layers existentes nesse PSD, distribuídos em layers na minha timeline, inclusive na ordem correta. Eu vou trazer da biblioteca, um template de um cenário, que parece ser idêntico ao que importamos agora, na demonstração do PSD. Da mesma forma aqui, eu tenho cada um dos layers separados na minha timeline, e eu posso selecionar cada um deles individualmente. A diferença aqui, é que nessa versão, cada um desses elementos foi distribuído pelo espaço 3D do Harmony. Para demonstrar isso, eu vou criar uma câmera, e também vou adicionar nessa câmera um peg, que me possibilita reposicioná-la e até animá-la. Eu posso ativar e desativar uma máscara, para esconder tudo que não está no campo de visão da câmera. Utilizando o Top View, onde eu vejo de cima para baixo o cone de visão da câmera, eu vou dar a ela um movimento, criando keyframes interpolados na timeline. Observando o resultado, você já percebe que as diferentes camadas, se movimentam em velocidades diferentes, dando a sensação de profundidade. Os elementos mais distantes, como a cidade e as montanhas, se movimentam mais lentamente, enquanto os movimentos mais próximos, como o balanço ou esse parque, se movimentam mais rapidamente, demonstrando que estão mais próximos da câmera. Esse efeito é conhecido como paralaxe. Observando essa mesma cena no Perspective View, vemos que esse efeito é possível graças à distribuição de cada elemento no ponto do eixo Z, isso é, na profundidade do ambiente 3D do Harmony. No Perspective View, eu posso inclusive visualizar a posição da câmera e como ela está animada, e ver que quem está movimentando na verdade é ela e não os elementos de toda a cena. Um dos grandes destaques do Tombum Harmony é a forma com que ele lida com outro tipo de animação, o cut-out. Nele, os personagens são antes preparados para serem manipulados em um processo chamado rigging. Personagens rigados também podem ser salvos como templates na biblioteca, por isso vou trazer um direto para a minha cena. Eu vou trazer um exemplo para a cena arrastando da library e soltando no meu Camera View. A melhor forma de se criar e manipular rigs no Harmony é utilizado o chamado Node View. Nele, é possível visualizar cada elemento da sua cena como um node e definir a relação de hierarquia entre eles em um sistema de cabos que conecta os pais aos filhos em sequência. O Node View também é onde se cria composições e efeitos dos mais diversos para dar à sua cena o visual desejado. Vamos analisar juntos este personagem. Como um personagem cut-out, ele foi criado com cada pedaço do seu corpo separado e conectado entre si, respeitando uma hierarquia. Por exemplo, eu vou selecionar a mão e o peg que a controla e vou movimentá-la. Agora, se eu selecionar o antebraço e movimentá-lo, perceba que a mão também acompanha este movimento. Isso porque a mão está abaixo do antebraço na hierarquia do rig. No caso, o antebraço é o pai da mão. Eu posso seguir esta lógica e movimentar, por exemplo, o bíceps, que é o pai do antebraço. Isso é, ele vai aplicar o seu movimento não só ao elemento logo abaixo dele na hierarquia, mas a todos os elementos abaixo, o que inclui a mão. Eu também posso separar e desconectar elementos, por exemplo, o que estou fazendo agora com o antebraço. Aproveitando a oportunidade, podemos ver um nodo bem útil em ação. Ele é chamado de AutoPatch. É ele que possibilita que as linhas do bíceps, do antebraço e do pulso passem por trás das cores desses elementos, fazendo assim um encaixe perfeito em todas as articulações do personagem. Nem todo o movimento de um personagem cutout precisa ser baseado na manipulação de pegs em uma relação de hierarquia do rig. Por exemplo, ao invés de criar toda a hierarquia de cada dedo da mão individualmente, o Rigger preferiu criar vários desenhos diferentes da mão que podem ser acessados e selecionados na tela de Drawing Substitution. Assim, precisando de uma mão ou outra, basta selecionar nessa lista e ela já é substituída no desenho. A qualquer momento, eu posso selecionar um elemento no Camera View ou na Timeline, por exemplo, e apertar o atalho O no teclado. Fazendo isso com o cursor no Node View, eu sou direcionado ao Node deste elemento. Observando o braço no Node View, podemos ver que o peg que o controla, chamado de Arm Master, se conecta a todos os seus filhos através desse cabo, incluindo um peg chamado Forearm Master, que controla o antebraço. Já esse se conecta da mesma forma ao Hand Master, que controla a mão. Parte do trabalho do Rigger é conectar esses cabos utilizado dessa lógica. Também podemos utilizar outra ferramenta chamada Deformer, que nos dá ainda mais controle sobre o nosso personagem. Neste braço, temos um chamado Curve Deformer. Ele possibilita que você deforme um ou mais desenhos ao longo de uma curva representada por uma linha, de uma forma um pouco mais maleável do que o movimento individual dos pegs. Já no outro braço, temos outro tipo de Deformer, chamado de Bone Deformer. Este te possibilita criar linhas chamadas de Bones, conectadas por eixos, onde as curvas acontecerão, por exemplo, no cotovelo. O tamanho dessas juntas pode ser ajustado para encaixar no desenho. Desta forma, a influência do Deformer na curva estará sempre perfeita. O interessante do Deformer é que você pode esticar e encolher essas juntas à vontade. Mais um tipo de Deformer é o Freeform Deformer. Para demonstrá-lo, eu vou criar na camisa pontos independentes desse tipo de Deformer e movimentar esses pontos como se fossem uma malha, o que é bem útil para animar tecidos, por exemplo. Uma vez criado, eu posso manipular esses pontos e a estampa da camisa vai reagir se deformando de acordo com a posição de cada um deles. Para o mesmo propósito, muitas vezes também é utilizado o Envelope Deformer, em que se define pontos no contorno do desenho. Manipulando os pontos desse Deformer, você percebe como a camisa está reagindo à posição de cada um deles. Um Envelope Deformer foi utilizado também na mandíbula do personagem, onde temos uma cor em degradê. Nesse caso, uma boa ideia é utilizar um Weighted Deformer para que degradês, detalhes ou texturas jamais cristalizem. Isto é, cada parte do desenho será afetado pelo Deformer com um certo peso, baseado na distância relativa entre eles. As mechas do cabelo também possuem Deformers, e é possível observar que mesmo com texturas, eu posso manipular os controladores e elas se deformam perfeitamente. A orelha esquerda também possui Deformers, e abaixo deles tem três piercings diferentes. Cada um deles foi conectado a esse Deformer através de um Point Kinematic Output diferente. O objetivo do Rigger aqui é que a posição desses piercings seja afetado pelos Deformers, mas por serem objetos sólidos, que eles também não se deformem junto da orelha e adem apenas a posição. Cada um desses piercings está conectado nesse Deformer com um Point Kinematic Output diferente. O amarelo está no One Point Sampling, isto é, ele será apenas movimentado na posição juntamente do Deformer. Já o piercing vermelho está no Two Point Sampling em With Scale, isto é, além da posição, o Deformer também irá afetar o tamanho desse piercing. E por último, o azul com o Three Point Sampling, que além de posição e tamanho, também irá girar juntamente desse Deformer. Podemos ativar o Show Deformation Mesh para visualizar a forma com que os Deformers transformam os seus desenhos em uma malha a ser afetada. Eu também posso utilizar dessa mecha de cabelo para demonstrar como o Harmony permite que eu use um Deformer para manipular um outro. Visualizando os dois Deformers que agem nessa mecha de cabelo, eu percebo que existe um Envelope Deformer que manipula o contorno da mecha e um Curve Deformer que passa pelo centro dela. E esse Curve Deformer está manipulando juntamente com a imagem o Envelope Deformer. Assim, eu tenho ainda mais controle sobre esse elemento. Outra ferramenta interessante são as chamadas Constraints. Ao movimentar um pedaço do personagem, já aprendemos que a lógica é que ele afete na hierarquia apenas aquilo que está abaixo dele nessa hierarquia. No caso do pé, que é o ponto mais baixo dessa hierarquia, ele vai afetar apenas a si mesmo. Porém, algumas vezes é bem útil que um elemento quebre essa lógica e afete aquilo que está acima dele na hierarquia. Por exemplo, para posicionar o pé e mantê-lo plantado no chão e terá perna, joelho, fêmur, etc., acompanhando esse movimento. Através desses Constraints, o Rigger pôde adicionar um peg controlador no pé que faz exatamente isso, possibilitando posicionar o pé e afetar toda a perna acima dele. Ele também criou um peg para posicionar o joelho e ter ainda mais controle na pose desse personagem. E foi utilizando essa técnica de movimento que essa animação de dança foi criada, movimentando os quadris do personagem sem tirar o pé dele do chão. Ainda observando esse loop, perceba que a camisa e o cabelo do personagem tem um balanço bem natural que acompanha o movimento do personagem. Eu sei que esses detalhes não foram criados manualmente. Ao invés disso, esse RIG conta com o Dynamic Springs, um Node que ao herdar o movimento na hierarquia aplica tensão e inércia que resulta em um visual bem natural. É possível ativar e desativar esse Node de Dynamic Springs. Assim, podemos visualizar de forma ainda mais fácil o visual que ele traz na animação. Eu vou agora trazer da biblioteca outra versão desse mesmo personagem, dessa vez focado na parte superior dele para explorarmos o processo de lip-syncing. Aqui, o objetivo é movimentar a boca do personagem para encaixar com o áudio da sua fala. Nesse caso, o lip-syncing será feito utilizando os drawings substitutions, isto é, trocando os desenhos de várias bocas do personagem com os fonemas corretos que encaixam a cada momento da fala. O primeiro passo é importar um arquivo de som para a nossa cena. Ele pode estar em diversos formatos como Wave, MP3, etc. Vamos em File, Import, Sound e selecionar um arquivo de som, no caso, um MP3. Ou, podemos trazer esse arquivo de som direto da library, clicando e arrastando como já fizemos várias vezes. Imediatamente, o áudio já aparece como Sound Waves na nossa timeline e podemos escutá-lo apertando Play. Perceba que no momento, o personagem ainda não tem qualquer lip-syncing, apenas o movimento da cabeça. Para criar o lip-syncing manualmente, agora, basta selecionar a boca e ir trocando os Drawing Substitutions com cada um dos lábios correspondentes ao fonema daquele momento no áudio. Esse processo manual pode ser bem demorado, porém, o próprio Harmony pode fazer isso de uma forma instantânea e automática. selecionando o layer de som e indo em Layer Properties, eu posso clicar em Sound Editor, que vai abrir uma janela que me possibilita editar esse som aqui mesmo dentro do Harmony, ou eu posso fechar essa janela e clicar em Detect, fazendo com que o Harmony analise esse layer de som, detectando quais os fonemas que se encaixam melhor a cada ponto da fala. Com isso feito, basta agora clicar aqui para mapear essa informação ao layer desejado, no nosso caso, a boca desse personagem que aparecerá em uma lista. Selecionando o layer certo e clicando OK, percebemos que o lip-syncing foi feito automaticamente. Vamos apertar Play e ver o resultado. Uau! Isso é incrível! Vale lembrar que o processo de detecção de fonemas não depende da língua do áudio. Isso é, você pode utilizar esse workflow para animar em português, inglês ou qualquer outra língua que esteja a sua animação. Até agora, nós já utilizamos a library para trazer para a nossa cena desenhos, cenários, color models, personagens cutout e até arquivos de som. Mas é possível também salvar e reutilizar o que chamamos de Action Templates. Action Templates são animações pré-feitas e salvas de um rig que podem ser aplicados ao rig da sua cena quantas vezes você desejar. Por exemplo, vou trazer o personagem Punk Master para o meu projeto clicando e arrastando como sempre faço. Perceba que apesar de totalmente rigado, o personagem não possui nenhuma animação ao longo de toda a timeline. Porém, se você ou seu estúdio já tiver criado e colocado à disposição na biblioteca um Action Template, por exemplo, de um Walk Cycle, é possível trazer para a sua cena e aplicar diretamente no seu rig no ponto da timeline que você escolher. Agora, eu posso copiar e colar esse ciclo quantas vezes eu quiser e apertar Play para visualizar o resultado. Agora, além do movimento do Walk Cycle, eu também quero movimentar o personagem andando da esquerda para a direita. Para isso, eu posso usar Frame Markers para marcar na minha timeline o momento em que eu quero que ele comece a andar e o momento final dessa caminhada. Agora, eu vou selecionar o peg acima de toda a hierarquia que irá movimentar todo o personagem e criar nele um keyframe no frame 10, onde eu coloquei o primeiro marcador. No frame 84, onde eu coloquei o segundo marcador, vou movimentar o personagem na parte direita da tela. Clicando em Show Control, eu consigo ver o caminho que esse peg realiza. Agora, o personagem além do Walk Cycle também tem um movimento lateral que o leva de um lado para o outro da tela. Uma das ferramentas mais empolgantes do Tombum Harmony é o chamado Master Controller. Os Rigs mais avançados utilizam dessa ferramenta para manipular os personagens através de controladores que podem ser ativados e desativados. Esses controladores afetam múltiplos pegs, deformers e até parâmetros de nodes de uma só vez. Temos aqui mais um personagem, mas dessa vez com um rig 360. Além de ter sido criado com seu giro completo, isso é, com todas as poses que esse tubarão tem ao ficar de frente, 3 quartos, de lado, de costas e por aí vai. Foi adicionado nele Master Controllers que podemos ativar selecionando todo o personagem e indo em Show Master Controllers, Select All e OK. Neste caso, o Riger também incluiu layers com referências do que cada Master Controller faz. Podemos ativar cada um deles indo nos Drawing Substitutions. Temos um Master Controller do tipo Grade que afeta a inclinação do personagem. Já esse outro Master Controller do tipo Grade afeta a boca do tubarão. Porém, por ter sido feito com a opção Stack, ele tem três versões diferentes para encaixar melhor quando o personagem está virado de frente, 3 quartos e de lado. Já esse Master Controller do tipo Slider controla o giro 360 desse personagem. Cada um desses Master Controllers é criado de uma forma diferente usando um Wizard. No Wizard de criação de Master Controllers do tipo Grade, você define primeiro o número de pontos vertical e horizontal da sua grade. Depois, você mapeia a cada um desses pontos a posição e parâmetro de pegs, deformers e nodes. Já no Master Controller do tipo Stack, além de definir as dimensões da sua grade, você também define quantas grades serão empilhadas, podendo acessá-las através de um slider. No Wizard de criação de Master Controllers do tipo Slider, você seleciona os elementos afetados e define dois frames da sua timeline onde o estado deles serão mapeados aos extremos do seu slider. Esse slider pode ser horizontal ou vertical. E por último, o Function Wizard possibilita criar uma infinidade de Master Controllers baseado em uma lógica, por exemplo, um Checkbox que habilita e desabilita todo o personagem com apenas um clique. Vamos criar, ativá-lo e testá-lo. Eu vou utilizar outro template desse mesmo personagem na minha cena. Dessa vez, ele possui apenas um frame. Primeiro, vou tornar visíveis todos os Master Controllers dele, Select All e OK. E também vou mostrar as guias de referência indo no Drawing Substitution. No frame 20, vou estender todos os desenhos da minha animação, apertando F5 na timeline. No frame 1, eu vou posicionar o personagem utilizando os Master Controllers, usando o Master Controllers da inclinação, vou deixar o personagem inclinado para trás. Também vou posicionar o personagem no frame 10. E por último, vou posicioná-lo novamente no frame 5, inclinando para frente e também escolhendo uma boca interessante para ele. Talvez um sorriso. eu também posso adicionar easings em cada uma dessas poses. Dessa forma, através de um gráfico, eu consigo visualizar a aceleração e desaceleração de cada um desses keyframes. Apertando o play, eu vejo o resultado final da minha animação. É claro que mesmo tendo a animação em Master Controllers, eu não perdi a habilidade de manipular o personagem com qualquer outro personagem em Cutout, por exemplo, aqui manipulando os braços dele. No Toon Boom Harmony Premium, é possível fazer o processo de compositing, principalmente através do NodeView. Você encontra uma diversidade de nodes no NodeLibrary. cada um com a sua função diferente, organizados em grupos que vão desde nodes de filtros que geram desfoque, alteram cores, nodes que manipulam o timing, movimento, 3D e até um robusto sistema de partículas. Vamos analisar essa cena do cientista e os efeitos de composição aplicados nela. Por estarmos no OpenGL, os efeitos não são visíveis, mas, mudando para o Render View clicando nessa flor azul, podemos ver o resultado final ao aplicarmos os efeitos. Vamos habilitar alguns deles agora. Logo aqui, vemos em vermelho um sistema de Drop Shadow. A cor vermelha indica que ele está desativado. vamos selecioná-lo e ativá-lo. E logo já vimos que uma sombra surgiu aos pés do cientista. Mesmo que eu movimente o personagem, perceba que a sombra o acompanha, inclusive deformando, para manter a perspectiva correta. esse resultado foi atingido com uma combinação de nodes. Por exemplo, o node de Shadow, que pega uma cópia de todo o cientista e o transforma apenas em tons escuros. Também, um Apply Peg Transformation junto com um novo peg, que o deforma para ficar inclinado. e um Quad Map que mantém a perspectiva desejada. Eu também posso tirar um snapshot que é basicamente uma foto do estado atual da minha cena e guardá-la. Assim, eu posso modificar alguma coisa no meu Composite e acessar essa foto facilmente. Eu posso guardar até 5 snapshots diferentes para comparar os resultados. Eu também posso aplicar esses efeitos no cenário. Por exemplo, essas lâmpadas possuem um node chamado de Glow que vai adicionar nelas um brilho. Vou selecioná-lo e ativá-lo. Eu achei esse efeito forte demais, por isso vou selecionar o Transparency e ativá-lo para deixar um pouco mais suave. Já essas bolhas no lado esquerdo do cenário possuem um node de Color Curves. Nele, eu posso afetar as curvas de cores manipulando o RGB, apenas o vermelho, o azul, o verde ou o alfa. Eu posso inclusive aplicar isso animando ao longo da timeline, fazendo com que essas bolhas troquem de cor aleatoriamente ao longo do tempo da animação. afetando o cientista também temos um sistema de nodes de iluminação volumétrica. Isso quer dizer que os highlights e sombras que incidem sobre o cientista é baseado em um mapa de relevo chamado Normal Map. Essa iluminação afetará o personagem mesmo que ele esteja em movimento. Essa luz também pode vir de uma ou mais fontes diferentes e eu posso inclusive visualizar e mudar a posição dessas fontes de luz vendo o resultado em tempo real na minha Camera View. O Harmony também permite que eu importe objetos 3D para a minha cena indo em File Import 3D Models. Selecionei um arquivo de Maya e no Perspective View eu consigo navegar e explorar o modelo que eu acabei de importar no caso um laboratório com um túnel. Eu também posso importar esse modelo 3D como 2D indo em File Import 3D Models e selecionando Convert 2D Ao fazer isso uma interface de Render 3D Model vai se abrir para que o modelo seja posicionado em relação à câmera. Ao clicar Render to Scene aquela posição do modelo 3D é adicionado como um desenho flat na minha cena. Podemos comprovar isso olhando na Perspective View que se trata de uma imagem 2D isso é algo como uma folha de papel com o retrato daquela cena. Nesta cena podemos ver como o 3D e o 2D incluindo o movimento de câmera objetos 2D e o cutout puppet do cientista trabalham juntos em uma só animação. No caso do personagem um Node chamado OrthoLock faz com que independente da posição ou inclinação da câmera ele estará sempre apontando diretamente para ela nunca expondo nesse ambiente 3D que ele é na verdade fino também como uma folha de papel. Ao trabalhar em uma cena com elementos 3D você pode abrir a janela chamada 3D Graph e ver uma lista de todos os elementos 3D em um determinado Layer daqui você pode selecioná-los e movimentá-los e reposicioná-los à vontade Você pode renderizar a sua cena em File Export Movie Aqui você pode escolher entre WMV MP4 MOV e vários outros formatos diferentes de vídeo Você também pode exportar como um GIF animado ou utilizar um ou mais Write Nodes na sua NodeView para exportar sua animação em múltiplos formatos ao mesmo tempo inclusive uma sequência de imagens com transparência Através do Maya Batch Render o Harmony possibilita que você utilize o Maya instalado no seu computador para renderizar os elementos 3D da sua cena em conjunto com o Harmony que irá renderizar os elementos 2D O resultado final é este Para baixar o trial gratuito do Tumboom Harmony e utilizar estas e outras funcionalidades acesse www.tumboom.com Lá você também encontra o Learn Portal com diversos tutoriais e material de aprendizado webinars e uma sessão de comunidade com um fórum onde você pode tirar suas dúvidas com outros usuários mostrar suas animações trocar dicas e aumentar o seu network de contato com outros animadores No vídeo de hoje vimos algumas das muitas funcionalidades do Tumboom Harmony Obrigado por me acompanhar nesta demonstração espero que tenha gostado Meu nome é Davi Costa sou rigger animador e artista 2D e nos vemos no próximo vídeo Até lá Tumboom 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 A CIDADE NO BRASIL